Já está solto o idoso de 68 anos que foi flagrado, chamando adolescentes para fazer sexo com ele em um condomínio. Olha aí. Flávio José de Melo, de 68 anos, é servidor da Secretaria de Saúde e está sendo investigado aqui pela 3ª Delegacia de Polícia, suspeito de assediar dois adolescentes, um de 13 e outro de 15 anos. O fato aconteceu na octogonal. É, se eu estivesse assistindo a brincadeira aqui, que brincadeira? Um sexo gostoso. De acordo com o relato das vítimas, o assédio teria começado dentro do elevador. Foi quando os adolescentes decidiram pegar o celular e registrar toda a conversa. O senhor pode deixar a porta aberta? Pode deixar aí. Não, não precisa não. A gente vai jogar futebol. Hã? Uhum. É, se vocês tivessem assistindo a brincadeira aqui, que brincadeira? Um sexo gostoso. É o quê? É o quê? Repete aí de novo. Repete aí que a gente não entendeu. Um sexo gostoso. Hum, mas não é gay não. É, a gente... A gente é muito homem. É, a gente vai... A gente vai chamar a polícia para o senhor, tá sabendo? Isso aí tá muito errado. Ó, você vai receber uma visita da Receita Federal, que eu chamaram dois menores para fazer certo. Chama lá. Valeu, valeu. Chama lá, senhor. O suspeito foi preso em flagrante por policiais aqui do sétimo batalhão. O crime foi registrado como injúria. De acordo com a polícia, o servidor já acumula duas passagens. Porte de drogas e embriagueza ao volante. O senhor vai acompanhar a gente, ok? Ok. Então, só sai da... O senhor vai sair, por gentileza, vem aqui para fora. Eu vou pegar a roupa para o senhor. O senhor não vai entrar no apartamento mais. Tá bom? Tá. Então vem para cá, por favor. Não, vem para cá. Vem para... Não, não vai pegar nada. O senhor vem para cá. Por favor. Por favor. Por favor. Pronto. A polícia militar, na noite de domingo, por volta das 21h20, foi acionada pelo síndico do condomínio. Ele informou para a gente que possivelmente tinha uma situação de assédio contra menores. E encontrou com o síndico e ele apresentou as imagens. Quando chegaram no apartamento, o vizinho deles, esse senhor, convidou ele para fazer certas brincadeirinhas. E ao ser questionado o que era, ele ofereceu um sexo para dois menores. No momento que a equipe chegou lá, né? E por meio dos vídeos também, a gente vê que ele não está na melhor sanidade mental, né? Ele pode ter utilizado ali alguma droga ou mesmo bebida alcoólica, que ele confirmou que teria usado, ingerido bebida alcoólica no dia. É, se eu estivesse assistindo a brincadeira aqui, que brincadeira? Um sexo do sonho. Pois é, em nota, a Secretaria de Saúde afirma que o compromisso com as investigações, e sempre aí que foi requisitada, irá colaborar com toda a investigação da Polícia Civil. É claro, a gente vai seguir acompanhando esse caso.